13, 5, 0 Está ok, ele está seguro Você já se perdeu na condição de Guarujá O Gui, conta pra gente como que foi a ideia, de onde surgiu a ideia pra fazer o filme? Bom, como você sabe, eu gosto muito de faroeste, cowboy e até de sertanejo, né? Tanto que em vários textos que eu já fiz pro C-Cine 10 e até alguns vídeos do Action Johnson de cowboy e tudo mais, sempre gostei muito desse universo. E quando eu escrevi, quando eu tava escrevendo um outro filme, aí veio, eu tava escutando música aleatória, aí começou a tocar fogão de lenha, aí sabe quando a inspiração bate, aí você fala, cara, eu tenho que escrever uma coisa que eu gosto, que eu gosto, desse universo sertanejo, de cowboy, de chapéu e tudo mais. E aí foi natural a partir desse momento. Eu só queria que vocês falassem um pouco como foi a composição do personagem de vocês. Pra compor o Luca, que é um astro da música nova sertaneja, do novo sertanejo, pesquisei primeiramente inúmeras referências de artistas do gênero, porque era um gênero musical que eu mesmo sendo músico eu não conhecia muito. Então eu vi mais de 50 duplas e comecei um trabalho desde o início com o acompanhamento do Gui Pereira. Além de ter coaches que me ajudaram, Rosana Pena, Erika Altmaier, Blota Filho, que me ajudaram muito a humanizar esse personagem, a trazer a minha raiz, a minha essência sertaneja de homem que morou no campo. Eu fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é pertinho lá de Presidente Prudente até da Tayla. E é uma cidade que respira esse ar do campo, as tradições do mundo sertanejo, criado tomando banho de rio, pescando. Então o Luca tinha isso na sua essência. Então foi muito bacana resgatar isso também. Não foi tão trabalhoso no lugar de composição, de criação do personagem, porque ela é muito próxima a minha raiz. Então foi só essa busca pra Tayla, que cresceu com o pé no chão, que subia em árvore, que estava sertanejo o dia inteiro. Então acho que foi isso. Eu sei que é difícil falar do lado dele, mas como é o primeiro longa, o que você destacaria na direção do Gui? Ai, não é difícil falar, sabia? É super fácil, porque é uma coisa que a gente... Eu sempre falei e hoje é a primeira vez que eu vejo os meus colegas de trabalho também falarem. O Gui, ele gosta de dirigir ator. É muito difícil você encontrar um diretor de ator. E ele gosta. E pra nós é fantástico, porque a gente se prepara, a gente estuda em casa, a gente decora o texto, a gente faz todo um preparo pro personagem. Mas você ter o diretor que te deu o direcionamento dele é outra coisa. E ele tem uma visão muito sensível de tudo que ele faz. Como a Tayla falou, ele tem um tratamento, ele é muito perfeccionista. Então a gente refez várias vezes, várias cenas que a gente achava que tava boa. Não, peraí, vamos por aqui. Esse caminho vai dar um outro resultado. E realmente, fora as que eu comentei na coletiva, ele tem várias surpresas, que ajudam demais durante as cenas. No meu caso, ele me deu essa abertura que foi fundamental na minha composição de personagem, no nosso trabalho, que foi o livre acesso a ele sem terceiros. Eu falava todo dia com ele, é por aqui. Quando eu criei a gênese do personagem também, ele me mostrava o caminho. Foi muito gratificante pro resultado final. E a segurança dele no set, de saber o que ele quer, a história que ele quer contar e da forma que ele quer contar. Eu tô acompanhando as redes sociais do filme e eu vi que teve uma polêmica. Mas eu acho legal perguntar exatamente porque você se posicionou. Eu acho legal você falar. Porque teve uma pessoa que falou assim, ah, o filme é sobre música sertaneja, mas no título tem cowboy. Eu queria que você falasse sobre isso, pra quem ainda pensa desse jeito. Sim. Não, o que é engraçado, né? O título do filme é uma música do Chitãozinho Chororó, do disco Inseparáveis, de 2001. Então já começa por aí. E eu acho que hoje em dia, não é necessariamente uma americanização do sertanejo. Tipo, é um efeito da globalização do mundo de uma maneira geral. Tanto que você vê as baladas sertanejas em São Paulo, como que elas se chamam? Vila Country, Woods, Cowboys. Você vai pra Jaguariuna, o nome dos bars é Rodeo Bar, não sei o que das contas, aquela saloon, é tudo... Faz parte do linguajar do pessoal do interior. O próprio Rodeo de Jaguariuna e o Rodeo de Barretas, eles chamam Jaguariuna Rodeio Festival. Não é festival de Rodeo de Jaguariuna. Então é um efeito da globalização. Você pega até duplas sertanejas mais clássicas, como Rio Negro e Solimões, eles têm músicas que chamam O Cowboy Vai Te Pegar. Então tudo isso é efeito da globalização da música. É uma coisa só. Eu não acho que eu tô americanizando. Não. Se você for pro interior, se for pra Barretas, é assim que o pessoal fala. Isso vem desde o LP Cowboy do Asfalto de San Chorod 84, 85, alguma coisa assim. Então essa é a minha posição. Eu acho que não tem nada a ver. Tipo, essa é a linguagem do pessoal do interior. Eles falam assim mesmo. Quando eu digo que deixei... Sinto forte no meu irmão, todos os dias. É porque eu te amo... A gente tocava junto. Agora tô tentando terminar a música só. E nessa loucura de dizer que não te quero... Você me faz uma homenagem às canções do Titão de Chororá. Qual é a favorita? Se tem uma favorita deles. Ah, gente. Pra mim é evidências. Eu tenho várias. Eu cresci realmente ouvindo o Titão de Chororó. Eu cresci ouvindo o Rio Negro dos Limões. Mas acho que evidências pra mim é uma coisa... Eu tenho várias histórias e a minha música é número um do karaokê. Olha, é complicado, viu? Eu fiz o Novinho de Lágrimas. Desde lá já conhecia bem o repertório deles. E eu gosto muito de Caipira. Gosto de evidências. Gosto de músicas que não são composições deles. Mas Saudade da Minha Terra, a versão deles é muito linda. Então é complicado escolher uma só, né? Evidências é um hino. Eu gosto muito de Página de Amigo. Eu gosto muito de Página de Amigo também. Eu gosto muito de Página de Amigo também. Sempre gostei. Na verdade, o álbum, né? O Titão de Chororó de 1995, aquele disco inteiro eu escuto no repeat sem mudar nenhuma faixa. Isso é raro acontecer com um CD. Mas eu gosto muito da música Confidências. Qual que é a Confidência? Suas Confidências nunca mais. E eu quero ouvir sobre esse... É, acho lindo, se não supor. Quem for no cinema, o que vai encontrar lá? Eu tô fazendo essa pergunta, parece estranha. Mas é que eu tava conversando aqui com o jornalista e muita gente achou que era uma homenagem para o Titão de Chororó. E, na verdade, é uma outra coisa, né? O filme vai além disso. Eu queria que vocês contassem, quando a pessoa entrar lá no cinema, o que ela vai encontrar? É um filme bem... É um filme leve, principalmente para os dias de hoje, que acho que tem tanta porcaria acontecendo, ainda mais em épocas de eleição, seja lá quem for candidato de qualquer um, mas sabemos que a coisa tá feia, o clima tá feio. E, então, acho que esse é um filme realmente pra você... Sabe, quando você quer dar aquele break de tanta porcaria acontecendo no mundo? Você só quer ir no cinema? Se você quer ter um contato humano? Se você quer ver uma relação humana e uma experiência única? Acho que esse é o filme pra esse pessoal que tá de saco cheio de tanta porcaria do mundo. Pra dar um tempo, um respiro e ir pro cinema, realmente curtir, cantar, se emocionar. E acho que é isso. Oi, galera do CCN10, a gente tem um convite muito especial pra fazer pra vocês. Dia 27 de setembro, nos cinemas, estreia... Coração de Cowboy! A gente espera vocês lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu também, não percam nos cinemas. Tchau, obstáculo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. CCN10, o cinema como você vê.